Há pouco. Espera daqui a... até aqui o tempo. Agora me sinto bem. Antes não usava calças, só usava vestidos porque tem a poxa toda inflamada. Ia para o hospital sempre fazer consultas. Graças a Deus calhei na mão de um grande doutor cubano. E que esteve sempre comigo e tive que ter acompanhamento de uma psicóloga porque depois de passar na profecia, passou na televisão e depois virou um boom nas redes sociais quando o profeta começou a profetizar e dizer que eu fui buscar feitiço, profetei a saber cozido, não sei o quê. Não, não dizem que o profeta é feitiço. Que ela vem buscar feitiço a mim. Sim. Só para você ver. O profeta quando vem, não vê quem é a pessoa. A profecia só sai. Agora depois da profecia começa a vir muita coisa. Mas o povo ainda não virou nada. Sabe como eu estava dizendo que ele foi buscar feitiço? Ela foi buscar o que é maior que o feitiço. Lembra quando Moisés, o profeta Moisés foi enviado no Egito? Fala, ó, vi o profeta Moisés a fazer milagre. Serpente. Dizem-se aqui, irmãos e feitiço também fazem. Foram buscar os feitiço, fizeram também serpente. Mas só que serpente de Moisés, engoliu serpente de feitiço. O poder de Deus é maior que a magia. A jovem da estrela tem a graça. Só precisa de acompanhamento. Precisa de ajuda. Precisa de pessoas que podem ajudarem. Chegar na cadeira do trono dela. Porque todos nós temos a caminhar na cadeira do trono. Só o papai diz, eu estava lá, mas não era isso. E há duas semanas atrás, eu fui para o hospital, tenho um doutor. Cheguei lá, o doutor saiu de férias. Como me sentia bem, eu disse, ó, não vou me preocupar, vou para casa. Fui para casa. Depois de uma semana, lá o pessoal da clínica ligou para mim a dizer que eu tenho que ter com doutor. Tanto mais que a minha mãe ficou muito preocupada. Cheguei lá, o doutor observou, meteu todas as máquinas possíveis. Se tinha, porque eu ainda tinha aproximadamente um centímetro de pus, que tinha que ser operada mais uma vez na nátrica esquerda. E quando ele pôs todas as máquinas, ele disse, ó, Sandra, tu estás furada. Eu disse, ó, Sandra, tu estás furada. Pera só para a gestão de igreja. Poderia ficar de pé da marina, sábana e pá. Pera só para a gestão de igreja. Pera só para a gestão de igreja. Pera só para a gestão de igreja.